E do outro lado, o Cruzeiro vive dias de alto astral, principalmente porque estreou com um gol, aquela figuraça do Marinho. Um gol, um chapéu, responsável por uma expulsão e ainda jogadas de velocidade como o Luxemburgo queria. Tudo isso em apenas 37 minutos em campo. Marinho agora vive a expectativa de ganhar a primeira chance como titular. E ó, quem conhece muito o jogador sabe que é disso aí pra melhor. Marcos Vinícius, por exemplo, conhece o Marinho desde a época do Náutico. Um jogador que parte pra cima mesmo, é aquilo lá que vocês viram mesmo, não tem medo de encarar, chama responsabilidade e vai dar muita alegria pra nós. E o Marinho do cabelo estiloso já caiu nas graças dos companheiros. Marinho doido? Tô? Ah. Sabia não? Ah. É? É. O Marinho doido aí, deu entrevista maluca aí, sei não, sei lá o que aconteceu. Mas é gente boa pra caramba, já conhecia ele já, como eu falei. Se o apelido vai pegar, não sei não, sei o que eu vou chamar ele de doido. Entrevista que virou samba e ajudou ainda mais o Marinho a se entrosar com a galera. Quando ele chegou, os cara já começou a botar aquela música lá do vídeo lá, ele já não liga não, já se entrosou na resenha também com todo mundo, é um cara bacana. Sabia não? Sabia não? Sabia não? Sabia não? Sabia não? Bacana aí, o Marinho. E o Marinho não é só essa figuraça do que merda no samba, não, né, Sérgio? Em campo, todo time precisa de um jogador igual o Marinho. E a gente chegou, já está entrosado na toca da Raposa, foi muito bem recebido. E seja feliz. Eu quero aguardar mais um pouco, mas o Di Marinho vai dar muitas alegrias ao Cruzeiro. Você quer aguardar, mas já apelidou de Di Marinho. É, Di Marinho.